Preciso falar com você. Agora não posso, eu tô ocupado. É sério, Ariel? Então fala, fala. É que eu acabei de sair com um cliente aí, que... Que engraçado, estranho. Eu não lembro de ter passado nenhum programa pra você hoje. Não, não passou mesmo, não. Aliás, já faz alguns dias que você não me passa nada. Tenho que me virar, né? Mas não é esse o problema. Então você veio aqui pra trazer a minha parte, é isso? Porque se não for isso, aí a gente vai ter problema. Ariel, escuta. O cara me fez um monte de perguntas sobre você. Pergunta? Que tipo de pergunta? Do tipo que ia dar problema se eu respondesse. Aí eu comecei a ficar nervosa. Aquele cara grosso me puxou, puxou... Ei, peraí, me conta essa história direito. Quem é esse cara? Como é que ele conheceu? Tá, tava passando na rua. Ele me chamou, eu vou conversar com... Você não é daqui, né? Tá bom. Pensar sobre o que? Fala pra mim, fala. Fala comigo. Pensar sobre o que, Ali? Você vai embora. E eu vou ficar aqui. Eu tô feliz por você. Você vai conhecer pessoas novas. Vai ter nova experiência. Não fala assim. Mas é verdade. Eu não posso te dar muito mais do que isso. Não posso. Eu não posso te dar coisa cara, luxuosa. Eu sou rico. Eu não vou embora. Eu não preciso ir pra faculdade. Precisa sim. Eu não vou embora. Oi. É o Vitor. Eu sei. Eu queria conversar com você. Você pode vir aqui em casa hoje? Não. Posso. Pode ser umas dez. Pode ser. Beleza. Valeu. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Baratas por toda parte As paredes no teto e no chão O lugar está cheio delas Eu sei Eu acredito que não haja baratas na sua plantação de borracha Não, não, não Tudo sempre esteve impecável Sempre impecável O piso era tão claro e limpo que brilhava como espelho Eu sei E as janelas com certeza se viu uma vista maravilhosa Indescritivelmente maravilhosa